Quero agradecer a cada um a presença de vocês, agradecer pela confiança, por confiarem no nosso projeto. A gente espera muito que a transformação realmente aconteça. O despertar é a cereja dos meus treinamentos. É no despertar que eu coloco toda a minha energia, é no despertar que eu me envolvo, é no despertar que eu choro, é no despertar que eu converso com outras pessoas. A ideia é que vocês saiam daqui preparados para tomar decisões mais assertivas, para fazer coisas que talvez vocês não estavam conseguindo fazer. Iniciar projetos que há muito tempo talvez você ficou deixando de lado, você ficou procrastinando, por causa do medo, por causa da insegurança, por causa de tantos outros fatores. Esse projeto é o projeto que vai fazer você viver. Legenda Adriana Zanotto